Então, isso é um outro fator importante, né, que a gente tem que incluir no cálculo, porque a gente não pode esquecer que a gente vai entrar nesse olho, vai fazer uma incisão corneana, né, e a gente quer corrigir o astigmatismo final que o paciente vai ter, então a gente tem que já colocar na conta esse tanto que a gente vai induzir. Eu sugiro muito fortemente que os cirurgiões, eles calculem quanto que é o induzido deles, até mesmo para eles saberem se está sendo uma coisa reprodutível. Se você não está induzindo, assim, 0,25 em um paciente, 0,75 no outro, está induzindo um grau em outro paciente e está saindo uma coisa completamente fora de padrão. E isso é uma coisa que as pessoas podem começar a fazer, até mesmo na residência, ou quem opera, mas ainda não coloca a lente histórica, por exemplo, antes de você colocar a lente histórica, já saiba o quanto que é seu induzido, porque quando você for fazer seus primeiros cálculos, você já consegue colocar seu astigmatismo induzido personalizado e você vai ter um cálculo mais refinado.